Quer conhecer o Bioparque, o novíssimo zoológico aqui do Rio de Janeiro? E também passear pelos quintais onde cresceu o Dom Pedro II? Fica até o final desse vídeo e conheça a maravilhosa Quinta da Boa Vista aqui no Rio de Janeiro. Fala, fugitivo! Pra quem não me conhece, eu sou o Júnior Santo e vou citar mais um episódio do Fuga da Rotina. A fuga de hoje é aqui pra Quinta da Boa Vista, no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Quinta da Boa Vista com toda a sua história, um bairro imperial. E o nosso foco de hoje é conhecer o Bioparque, o novo Bioparque, que é o zoológico aqui do Rio de Janeiro, o antigo Rio Zoo, ficou em reforma por um bom tempo e agora, ainda durante a pandemia, eles estão abrindo as portas novamente com todas as restrições. A gente vai lá conferir se ficou bacana. E hoje nós estamos acompanhados, temos dois mini fugitivos aqui conosco. Dá tchau pra câmera, John. Ih, tá com vergonha. Daqui a pouco ele se solta. Fala, fugitivo! Boa Vista é um parque municipal, um complexo, que fica aqui no bairro imperial de São Cristóvão, o bairro histórico aqui do Rio de Janeiro. Aqui nas dependências do parque da Quinta da Boa Vista, fica o famosíssimo Museu Nacional também, que infelizmente sofreu um incêndio em 2018, ali pra cima. Uma das coisas que você pode fazer aqui na Quinta da Boa Vista é alugar uma bicicleta dessa. Não sei se o nome disso é bicicleta, assim, um carrinho, pedalinho, John. Pode alugar um pedalinho desse, o John disse que é pedalinho. Você paga R$25,00 e dá pra você levar a família inteira aqui. Dá pra levar sobrinho, sobrinha, todo mundo. Cabe mais ou menos quatro, dois adultos e duas crianças, ou três crianças. Bora queimar a caloria. Queimar os bacon. Estamos aqui numa das partes que eu mais gosto da Quinta da Boa Vista, que é esse laguinho que fica aqui atrás. Você pode alugar os pedalinhos lá atrás, os pedalinhos, pra você dar uma voltinha no lago. Tem aqui a escultura com inspiração greco-romana, bem ali no meio, que também rende umas fotos maravilhosas. Aliás, falando em fotos, eu fiz um ensaio das minhas fotos de casamento aqui na Quinta da Boa Vista. Vou colocar pra vocês curtirem e ver como fica legal as fotos aqui desse lugar maravilhoso. Um dos programas favoritos dos cariocas, sobretudo aqui os da Zona Norte do Rio de Janeiro, é vir aqui pra Quinta da Boa Vista e aproveitar esses gramados, com essas sombras, esticar uma canga e fazer um piquenique com a família. Se você não quiser fazer o seu piquenique, quiser deixar pra comer aqui na Quinta da Boa Vista, uma dica super econômica são esses quiosques que ficam bem aqui atrás. Não é muito gourmetizado, é comida caseira, mas é muito gostosa e o precinho camarada. Agora eu tô aqui bem na frente do Unicirco. Unicirco, pra quem não sabe, daquele ator da Globo, o Marcos Flota, ele costuma estar aqui nas apresentações, participativamente, né? Ele faz o papel de palhaço, ele também acredita que era direção de arte. É um programa barato aqui do Rio de Janeiro, agora na pandemia, infelizmente, está parado, né? Como todos os circos e atividades de teatro. Mas assim que voltar, retornar as atividades, eu recomendo que você venha pra cá. Chegamos na portaria do zoológico e tá com fila. É fugitivo, né? Vale, não. O Fugue da Rotina vem aqui quebrar a cara pra poder deixar você na boa e dar as melhores dicas. A gente chegou aqui na porta do zoológico do Rio de Janeiro, do bioparque e tem que comprar o ingresso com antecedência. Agora, depois da reinauguração, né? Obviamente, com a pandemia, tem limitação de pessoas dentro do zoológico. Então, se você não comprar o seu ingresso com antecedência pela internet, você não vai conseguir comprar aqui na porta do parque. Então, eu vou ter que fazer aquela magia do tempo, vou dar aquele tapa na câmera e já vamos chegar no próximo dia aqui já dentro do parque. Vamos lá? Pronto, agora sim. Já um outro dia, com ingressos comprados, vamos entrar agora pra conhecer o bioparque, novo bioparque, novo zoológico aqui do Rio de Janeiro. O ingresso custou 40 reais inteira, né? Eu achei o preço não dos melhores, mas comparado até com outras atrações aqui do Rio de Janeiro, como o aquário está na média. Vamos ver se realmente vale a pena os 40 reais pra conhecer o novo zoológico bioparque aqui do Rio de Janeiro. Aqui é a fila. Tá bem organizado até. A gente voltou aqui num dia de feriado. Tá bem movimentado, mas aparentemente está muito bem organizado. Todo mundo de máscara, né? Vamos ver lá dentro como é que está a questão de distanciamento, se eles estão tomando todos os cuidados. As primeiras impressões são boas aqui do bioparque do Rio de Janeiro. Uma opção que você tem aqui pra vir no bioparque, se você já pretende vir mais de uma vez, né? Vim duas vezes, comprando você fazer a associação, né? Virar sócio aqui do bioparque. Você paga o valor de 89 reais e pode vir quantas vezes você quiser durante um ano. Além das entradas ilimitadas, você tem desconto no estacionamento, nos quiosques e na lojinha aqui dentro do parque. Uma outra opção que é bacana é se você está passeando aqui pelo Rio de Janeiro e quer aproveitar a sua vinda ao bioparque e também ir no aqua rio. Você pode pagar o valor de 79 reais e ganha o 2 em 1. Ganha o ingresso aqui do bioparque e também o ingresso do aqua rio. O aqua rio também é um lugar sensacional. Embreu, vou fazer um vídeo lá pra vocês acompanharem junto com a gente. Entrando aqui, já tem um lugar que você pode tirar sua foto, estilizada. Bem comum, né? Nesses parques. E aqui o bioparque adotou a ideia. Tiramos a nossa foto ali na entrada. Sinceramente, não sei se eu vou comprar porque, enfim, não sou muito de comprar essas fotos profissionais de parque. Um detalhe, você tem que tirar foto de máscara. Então, por favor, não me tire a máscara pra tirar sua foto, né? Mantendo aqui todos os cuidados contra a Covid-19. E vamos lá. Entrando agora, vamos ver como é que está isso aqui. Pessoal, o zoológico está irreconhecível. Quanto tempo mais ou menos a gente veio aqui? Não lembra a última vez? Faz aqui uns dois anos? É, deve ser mais ou menos isso aí. Logo assim veio a pandemia e aí eles começaram a fazer essa obra. E aí demorou bastante tempo pra poder estar liberando pro pessoal vir aqui fazer esses passeios. Achei que não fosse terminar a obra, né? É verdade, mas valeu super a pena. Está muito lindo. Está muito bonito, está bem diferente e lembrando os zoológicos de alto padrão aqui do Brasil e do mundo até. Ainda não vimos animais, mas as primeiras impressões são as melhores possíveis. Outro detalhe, pessoal, infelizmente os mini fugitivos, os sobrinhos John e Laura não estão aqui com a gente hoje. Infelizmente não puderam vir. Mas depois a gente volta com eles aqui também pra dar um passeio com eles. Ah, meu coração apertado. Eu queria muito que eles estivessem aqui. Eles estavam super animados naquele dia e infelizmente não conseguimos entrar por falta de ingresso, né? ter comprado o ingresso antecipado. Mas a gente garantiu pela internet e aí a gente conseguiu estar aqui fazendo esse passeio. Mas com certeza eles vão estar no próximo. Ah, no próximo eles vão estar com a gente, com certeza. Já começou os animais flamengos, né? Bem bonitos, olha. É legal, né? Esse conceito open, né? Esse conceito aberto. Então não tem barreira nenhuma. Você fica aqui mostrar pra vocês. Aqui tá o passeio, né? A parte onde as pessoas andam e aqui estão em algumas aves. Muito bonito o flamingo. Aliás, você sabe por que o flamingo é rosa? Não faço a mínima ideia. Eu também não. Eu acho que é por conta da alimentação dele. Mas não tenho certeza. Se eu tô falando besteira, comenta aqui nos comentários por que o flamingo é rosa. Vamos ver quem tá bom aí de biologia. Aqui atrás um muralzinho pra você tirar a foto do Bioparque Rio. Ali embaixo esse pontinho preto é um leão. ali atrás fica a toca do leão. É bem bacana você consegue entrar e ver aquela estrutura de vidro. Se você der sorte do leão estar perto e não estiver cheio ali, você consegue ver o leão bem de pertinho na sua altura. Então pra quem quer ver o leão de pertinho é bem bacana aquele espaço. Olha, assim como no leão aqui na parte do urso você também consegue ver o urso bem de pertinho de vez em quando ele pode dar uma mergulhada e agora tá ali de boa pousando pras fotos da galera. um leão Há um menino provocando o leão com o tigre olha Essas pessoas que são pais, eu não tenho noção Tem que ter alguém ali pra poder... É, exatamente Botar a ordem Aqui atrás de mim está o tigre, ele tem um espaço bem bacana Que curiosamente, o espaço é maior do que o espaço do leão O leão é o rei da selva, mas o rei do bioparque é o tigre Muito bonito, muito lindo, um animal super bem tratado E ali embaixo tem como se fosse uma vitrine Que as pessoas passam ali pra ver o tigre de pertinho Nesse ponto, uma nota um pouco negativa aqui pro bioparque Eu acho que falta alguém ali pra poder fazer as pessoas circularem Então muita gente fica ali aglomerada Então não estamos em tempo de aglomeração Então as pessoas param, acabam tirando foto Como o tigre tá ali pertinho, fica todo mundo tumultuado Então eu tô mostrando pra vocês um pouquinho mais distante Mas aqui com segurança e a vista daqui também é bem boa Eu tô passando rapidinho aqui lá O que não falta aqui é o lugar pra você comer e lanchar Cada lugarzinho, cada animal que você vê Você encontra uma cafeteria Ou então um lugarzinho pra você comprar um lanche, um salgado Alguma coisinha assim O que é bom, né? Estamos chegando agora no elefante Vamos ver o grandão Olha ele aí Muito se falava do antigo rio Zoológico aqui do Rio Com relação ao maus tratos a animais, né? Infelizmente Não maus tratos que vinha alguém aqui maltratar o animal Mas que o espaço que eles estavam Não era adequado pra que eles tivessem Uma vida digna Aqui no Zoológico do Rio de Janeiro Mas agora eles prometem, né? Eu não entendo disso, tá? Mas eles dizem que hoje os ambientes Estão totalmente reformados E preparados pra cada animal Por exemplo, o espaço do elefante Ele é 10 vezes maior do que o espaço anterior Então o animal deste tamanho, deste porte Merece um espaço à sua altura Falei que com fome você não fica aqui Tem várias barraquinhas Barraquinhas de bebida De cachorro quente Sorvete Aqui tem um espaço bem bacana Aliás, a pintura ali é sensacional O tigre, a arala Algumas mesinhas Estão os banheiros Música Música Todos esses passos, né, eles são pelo menos separados por uma, essas divisórias de metal, né, cavalete, esqueci como é o nome disso. De um lado as pessoas vão para poder ver os animais e no outro elas retornam para continuar passeando aqui pelo bioparque. Neste estilo, hein? Bonito o cavalo, hein? Ele saiu só para realmente aparecer aqui no vídeo. É que ele gosta. E aí, pescoçudo? Vem, vem, vem. É, ela está tentando abrir o negócio para pegar todo mundo desse bico seu, né? E o galo está cantando. Aqui na fazendinha você paga a quantia de 20 reais e pode entrar ali para ficar bem pertinho dos animais, interagir com eles, tocar e alimentar. De sábado e domingo aqui no bioparque você pode curtir uma peça aqui no anfiteatro. Você paga o valor de 20 reais, a peça leva em torno de 20 minutos. E vemos mais barraquinhas de comida. E aí, o que você acha? Combina ou não combina? Olha o macaco trapezista. Ele está alto ali, olha. Olha só. Está passando por cima da galera. É. Esse aqui pode sair daqui e ir direto para o Unicirco. Alô, Marcos Frota? Olha aí. Está perdendo o talento. Agora a gente está aqui na Ilha dos Primatas. É um ambiente bem bacana também, muito diferente de aqui anteriormente, no Rio Azul. Você fica numa ilhazinha, né? É tipo uma ilhazinha cercada pelos nossos queridos macacos. Que ficam aqui fazendo as macaquices deles e é um barato. Você fica bem no meio deles aqui. Fique ligado nas regras, como por exemplo, é proibido você entrar e se alimentar aqui dentro. Porque o macaco pode vir e surrupiar da sua mão o seu alimento. Tem várias tartaruguinhas aqui também. Não é tartaruguinha não, né? É tartarugona. É. Está pesada. Comeu muito, né, minha filha? Ali o lobo-guará. Está bem embaixo. Está no escuro, não vai dar para ver muito bem. Tem um dormindo dentro da rede, está vendo? Está vendo ali? Olha lá, mexendo. Só de boa. Diazinho de sol. Está ali. É o tamanho do ar. O cara acha esse animal muito bonito. Muito legal. E a antacota? Capim. Folhagem. Coisa assim. Olha, eu não tenho certeza se é um padrão, mas eu acredito que sim, porque os animais normalmente têm a hora certinha de se alimentar. Agora são 3h20 da tarde, 15h20, e os jacarés estão sendo alimentados. O que é bem bacana, pessoal. Você vê os animais sendo alimentados ali por peixe e por carne. A tartaruga está vindo, daqui a pouco o jacaré vai bocalhar a tartaruga. Então, se você estiver aqui no bioparque e der 3h20 da tarde, tenta a sorte passar aqui na parte dos jacarés para você, se você consegue ver eles sendo alimentados. Fala, fugitivos! Olha, nós ainda temos muita coisa para mostrar aqui no novo bioparque que está simplesmente imperdível. Vamos ver a imersão tropical, savana africana, a história da Quinta da Boa Vista e muito mais. Então, se você não quer perder nada, já se inscreve aqui no canal para não perder a segunda parte e muitas outras fugas da rotina. E na próxima, para onde vamos fugir? Um grande beijo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus